Cada forma distanciada de sua substância Clama seu exílio na mesa A lâmpada murmura nomes de outras gerações De outras gerações A mão solta a concha das veias O grande livro da vida descola pouco a pouco as letras capitais E adormece Imediatamente a família se reúne à mesa Em torno do retrato do herói morto A família se reúne em torno do homem tradicional Que amou, que riu, que trabalhou Mas desconhece até agora o homem novo Que sobe do outro lado do abismo E que produz rude violoncelo Uma queixa nunca dantes ouvida A Writtida A Writtida filme Legenda Adriana Zanotto